Olá meus amigos, Rami é aqui novamente para mais um vídeo react, desta vez Baby Metal junto do Boss Land and F-Hero com a música Leave It All Behind. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho, ative as legendas e bora lá! Diva It All Behind Diva It All Behind E aí Amém! E aí caramba gente eu vou voltar gente eu vou voltar meu Deus do céu cara que música mano que música gente eu não bom não conheço o Bodyslam e o F Hero também não ouvi falar deles ainda mas vou pesquisar porque eu gostei muito hein caramba as meninas do Babymetal né sem comentários demais cara o vídeo muito legal caramba fizeram um planeta aqui com meteoro com aquela temática meu Deus do céu de espaço de anime enfim cara que legal pô legal começa os meninos dando a introdução na música né acho que é do F Hero se não me engano e depois o Bodyslam chega com aquele peso com o vocal dele e tal e a parte da letra que fala pra você ter esperança já chega com as meninas do Babymetal e gente confesso que eu quase chorei aqui que música linda cara que música que letra bonita cara que letra legal velho já animou meu dia aqui cara pô legal mesmo muito bom cara muito bom cara só essa pausa tá gente vamos continuar deixa eu voltar um pouquinho que tá bom demais isso aqui cara muito bom cara muito bom tchau 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 Meus amigos, então foi isso Mais um vídeo react aqui, Babymetal Junto do BuzzSlan e do FHero Leave all behind Gente, me perdoem as lágrimas, cara Comecei a acompanhar a letra, meu Deus do céu Parece que A gente não espera quando vai fazer react Do que a gente vai ver, quando a gente pega de surpresa Esse vídeo já tem, acho que Da hora que eu tô gravando aqui Já tem uns 3, 4 dias que ele foi lançado Eu tava esperando algo Mas pancadaria Essa porrada, né E de repente chega com essa letra maravilhosa Pra não desistir, deixar tudo pra trás Seguir em frente, seguir o coração Caraca, me pegou de jeito Confesso que me pegou de jeito aqui Cara, demais, gostei muito da divisão Como ficou legal O Hero FHero fazendo a introdução da música A parte mais básica O BuzzSlan colocando agressividade E as meninas fazendo a parte do carinho e do afago Na canção Muito legal, cara, muito legal Música pra começar bem o dia Pra não desistir, pra esquecer os problemas E eu falo por mim, gente Se você também, assim como eu, cara Escutou essa música E sentiu, assim, um toquezinho no coração Assim, pra não desistir Pra continuar em frente Perseverar Mano, tamo junto, cara Tamo junto Porque dificuldade a gente sempre vai ter, cara Sempre vai ter Tem hora que dá vontade Dá um desespero De chorar, de gritar E, cara, é que nem a... Os meninos cantam aqui na música, cara É, segue em frente, cara Siga o coração, né Faz uma dancinha Dance romanticamente Cara, é muito legal, cara E é isso, meu querido Não desista Siga em frente Continua aí, tá bom Tamo junto aqui sempre É, curtindo aqui Fazendo os reacts Acompanhando Chorando junto, tá E mais uma vez Desculpe pelas lágrimas, gente Mas não deu Música maravilhosa Perfeito, cara Então é isso, gente É, obrigado por ter acompanhado o vídeo Tá bom Se você gostou Deixa aí o seu like Compartilha esse vídeo Tá bom Lembre sempre de ativar as legendas Aqui no vídeo, tá bom Pra gente ter uma experiência melhor Deixem sugestões Me comentem mais, gente Sobre o Bodyslan Sobre o F-Hero, tá bom Babymetal também Se quiser comentar Eu já acompanho o Babymetal Mas pode comentar também Tá bom Então é isso, meus queridos Muito obrigado, tá bom Até a próxima E fui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri